Todos esperam muito do artilheiro da Série A e o Pitbull tá nessa posição, e hoje mais do que nunca ele vai ter que decidir. No calendário temos o Palmeiras em casa, vamos encarar o furacão fora, tem aí o São Paulo também voltando pra casa, amistosos da Celesta. Aí tem Santos na Vila Belmiro, tem Fluminense no estádio Santa Cruz, e fechamos o campeonato com mais um jogo em casa, diante do poderoso Flamengo. São seis duelos de aterrorizar, e isso é pra gente ganhar e ainda acreditar na vaga. De momento estamos a quatro pontos do G6, onde está o Cruzeiro, e só essa sexta posição vai nos dar a chance de disputar a pré-Libertadores do ano que vem. Vale lembrar que o campeão da Copa do Brasil é o Bahia, que tá em nono. Nosso artilheiro Pitbull tá com três gols à frente do Diego Souza no campeonato. Já temos 18 marcados, e hoje tem que fazer muito mais. E se tu tá preparado pra emoção de verdade, tá sentado no sofá, se ajeita aí. Tá deitado na cama vendo pela TV o Geração Gamer, deita aí, fica confortável. Se der, pega aquela pipoca, toma o milkshake. Mano, episódio de hoje tá no esqueminha. Tá danado, tá emocionante, a gente vai lutar até a última rodada. Disso, eu prometo pra vocês. Vontade não vai faltar. Agora vamos ver se o time também ajuda. Tá curtindo a série? É voadora no like, meu parça. É se inscrevendo no canal, ativando o sininho, Me seguindo no Instagram pra conferir os stories dessa e de todas as séries dos canais Geração Gamer. Que, aliás, além desse, tem o 2 e o Geração Gamer 3. Tudo aqui, ó, na descrição. E aí o Pitbull no esqueminha preparado já. Tem bola rolando pra cima do Palmeiras. Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil e já vem na primeira chegada. Aí o Veiga, tocou na entrada da área. E o chute de longe e espalma o nosso goleiro. O time não consegue sair dessa marcação de frente, né? O Palmeiras pressionando a saída de bola. Lançamento pro Pit, bola muito forte. Aí o Palmeiras já vai recuperando de novo. Cara, tá difícil jogar. O time não consegue sair ali e tá tomando uma pressão atrás da outra. Vamos acompanhar aqui um pouquinho mais, ó. Eu achei que foi toque de mão, hein, pai? Juiz deu falta na sequência. Cartão amarelo pro 19. Mas na hora do chute ali, me parece que pegou no braço do nosso jogador. Ainda bem que não tem falta. Toque de mão aqui no pé, esbarra e futebol. Aí o Veiga bate em cima da barreira e acertou a Pit. Já escora pro contra-ataque. Vamos dar saída, time. Dá um respiro aí. A defesa. Os caras não saem rápido, véi. Quando a gente pega o Palmeiras desprevenido, o maluco vai lá e recua a bola. Boa, Pit. Vamos lá. Na passagem. Pode ser agora. Tenta surpreender os caras aí, Pit. Marcação do Gustavo Gomes. Quem tá de fora? Toma essa bola. Já devolve. Tem mais? Tem mais? Carrega. Vai pra finta. Manda. O Pit tá sozinho. Ah, ele tentou no 88. Se manda. Se manda, Botafogo. Pitbull travado. Deu bom pra gente. Mas o cara erra o passe. Erra de novo, mano. Dois passes fáceis ali que ele dá de graça. Bora. Vai. Girou bonito, hein. Aí eu vi categoria. Bola pro Pitbull. Ele não quis chutar. Ele tocou. Ah, tava impedido. Eu não quis ser fominha, mano. Eu quis dar esse passe que ele tava melhor posicionado. Mas de repente era melhor ter arriscado pro gol. Um minutinho de acréscimo. Bola lançada. Gustavo Gomes. Ele acompanhou o Pitbull ali. O time quase recupera essa. Mas 0x0 no primeiro tempo. Ficamos muito travados aí na marcação alta do Palmeiras. Aí o 19 tá caçando, véi. Ele já tem... Ah, agora... Ah, foi falta nele, né? O maluco já tem cartão amarelo. Achei que ele que tinha feito a falta. Vamos lá. Início do segundo tempo. Ó, tiraram o Veiga. Botaram o Johan. Eu acho que foi bom pra gente, né? O Veiga é muito melhor. Tem talento pra caramba ali pra deixar os companheiros na cara do gol e também fazer. Sai daí, Gustavo Gomes. Sai daí, cara. Que cara enjoado. Sai daí. Vem pro pai. Vem pro pai. Vai dar bote não? Vai dar bote não? Então toma essa. Não quis. Pit já pede. Já recebe. Já prepara o canudo. Bola explode. Encopri! É gol do Botafogo. Pitbull. Ele não revela o nome. Por enquanto. Gol do Botafogo. Ele resolve. Pitbull de novo, moleque. Mais um décimo nono no campeonato brasileiro. E esse contando com a sorte. Palmeiras já vai adiantar as linhas ali. A gente vai ficar no esqueminha pra encaixar um contra-ataque. Olha o Pit. Deixou o Murilo na saudade. Recebeu de volta. Prepara. Tenta o passe na beirada. Vai sobrar pra ele. Vai sobrar pro Pit. Cortou bonito. Ah! Não acredito. Vai o goleiro. Caiu. Pede pênalti. Segue o lance. A gente foi chutar. A bola escapou do pé do Pitbull. Mas tem mais uma. Solta a pedrada. Bota o goleiro do Palmeiras pra pular e sujar o uniforme. Vamos encostar, cara. O time ficou muito perto do segundo. Bola com o Pit. Já dá aquela penteadinha. O toque. Pede um calcanha. Bola devolvida. Solta a pedrada de novo. O chute é bom, mas o goleiro tá melhor ainda. Vamos ver se o maluco manda uma bola um pouco mais fechada. Mandou aberta ainda. Murilo subiu ali nas costas. E o juiz não deu pênalti. E subiu nas costas assim, mano. Ele apoiou no ombro. Não pensem em coisa errada. Suas mentes poluídas. Bola lançada pro Palmeiras. O Hendrik saiu. Ganhou na velocidade. Gol do Palmeiras. Gol do Hendrik. Aproveitou a velocidade. Mas olha o zagueiro, pai. O zagueiro faz a falta, mano. Faz a falta, véi. Vai ser polêmico, né? Porque o Murilo ali fez a falta em cima do Pitbull. Juiz não deu o pênalti. E na sequência aí do contra-ataque, o Palmeiras guarda o gol do empate. E eles tão doidos pra virar, hein? O time agora tá com a torcida desanimada. Os caras tão em silêncio. Banho de água fria esse gol do Palmeiras. Tem mais uma bola perigosa sobrando. Aí sim, hein? Excelente corte. Pitbull. Já pede a danada. Já domina, já toca. Não passa. Mas tá com a gente de novo. Vamos lá. Quem desce comigo? Quem desce? Toma ali bola. Vai no 1-2. 1-2. 1-2, compai. Então rola essa. Pitbull prepara. Tá marcado. É futebol, rapaziada. Palmeiras vem pro ataque. Último lance da partida. Aí o corte. O toque. Zé Rafael me parece. Bateu. É o Arthur. Lá na gaveta. O Palmeiras virou o jogo, moleque. Parecia que tava tudo de boa pra gente somar três pontos importantíssimos. Mas esse chutaço aí acabou com tudo. Ó, vai ter mais uma, hein? Vai dar mais um lance pra gente. Pede aí, Pit. Dominou. Linha de fundo. É o Murilo vindo marcar. O Pit tenta 360. Mas não funcionou. Murilo não deu bote, cara. Fim de papo. 2x1. Novamente a gente fazendo a nossa parte. Mas o gol não sai, cara. O gol do adversário sai, aliás. Eles viram. Fazendo as contas agora. Faltam cinco jogos pro fim. Estamos a cinco pontos do sexto. Que nesse momento é o Botafogo. É o nosso xará. Tão caindo aí o Bragantino, o Fortaleza, o Sport Recife. E o Tombense já tá rebaixado, ó. O Tombense tem 24. E a gente perdeu um jogo deles. Isso que faz agora valer, né? Esses pontos idiotas que a gente perdeu. Onde estamos, rapaziada? A Arena da Baixada. Já foi um jogo dificílimo em casa contra o Palmeiras. Esse agora, então, na teoria, pode ser até mais, né? Enfrentar um Furacão aí na Arena, no campo society deles. Grama sintética. É danado. O Vitor Roque tá em campo, hein? Olha o Vidal já armando o primeiro ataque do Furacão. Chamou de tabela com ele, hein? Vitor Roque dominou, girou e bateu longe. Tuapete. Vamos lá, escuro de cabeça. Bora, tia... Maluco, espera, velho. Ele corre de costas, não olha a bola. Pitbull passou e recebeu. É contigo, Pit. Prepara, corta seco. Bate bonito no pé da trave. E olha a bola explodindo no outro atacante. Não entra na rede. Não vai na rede. Escapa aí do impedimento, Pit. Dá opção. Pode mandar, hein? Pode mandar. É contigo. Marcação do Pedro. Pedro Henrique sai daí. Pitbull. Lançamento. Bola muito perto do goleiro. Rapaziada, tem um Canob aqui, hein? Ele chuta forte. Bateu direto. Eu falei. Eu falei, cara. Eu acho que de todos os problemas que a gente teve nessa temporada, o principal deles é o goleiro, né? Todos os goleiros que a gente tem ali entrando nas partidas, nenhum deles se destacou. Às vezes os caras fazem alguma boa defesa, mas tomam muito gol bobo, que dava pra ser evitado. Mais uma do furacão ali, lateral rapidinho. Tá dentro da área, saiu. Preferiu o passe, vem cruzamento, era pro Canóbio. Sobrou aí pro camisa 13 e bola na rede. Dois. Dois a zero pro Atlético Paranaense. Vaca vai indo bonita, hein? Vai indo bonita pro Brejo. Tem mais uma do Atlético Paranaense. Olha aí o terceiro gol dos caras saindo. Vitor Roque achou espaço. Ele só não tá acertando o gol. Mais uma, hein? Vidal completamente livre aí pra fazer as jogadas. Deu no Canóbio. Pode arriscar. Ele bate. E passa isso aqui do gol. Pitbull tentando achar espaço. Vai ter mais esse lance. Olha o Vidal. E o juiz não deu nada, hein? Seguiu o lance. Foi na bola, realmente. Foi um carrinho perigoso. Perigoso. Mas ele acertou só a bola. Dois a zero, rapaziada. Toa Pit. Toa Pit. Isso, garoto. Isso, garoto. Na passagem. Pitbull vai receber livre. Preparou. Bateu. Guardou. Pitbull. Pitbull. O Botafogo tá de volta, hein? O Botafogo tá de volta, rapaziada. Gol do Botafogo. Gol no início do segundo tempo. Aí no faro, no posicionamento de artilheiro. Ele faz o facão, recebe nas costas de dois zagueiros do furacão. À frente do Pedro Henrique, nas costas ali do lateral Kelvin. Ele não desperdiça. É isso. Bora mais, Botafogo. Pitbull sozinho, hein? Só tocar. Vai no um, dois. Devolve essa. Time trabalha. Olha o Vidal. Tá metendo o pé. Mais uma. Agora era o Pedro Henrique. Pode escolher qual amarelo tu vai dar, Juiz. Ou dá os dois. Bola coxinha pro Pit. Preparou. Canhão soltou a bomba. Que golaço. Pitbull. Enraivado. Vai buscar o resultado. Dois a zero na Arena da Baixada. Empatamos. Empatamos. O Botafogo. Só vai, cara. Golaço. Golaço de artilheiro, mano. Não vamos... É o que eu falei no início do vídeo. Enquanto tiver chance, vontade não vai faltar. A gente vai dar o sangue em campo. Pitbull foi buscar o empate pro Botafogo. Um jogo que a gente não fez nada no primeiro tempo. Ah, eu acho que ele... Ah, não foi pênalti, rapaziada. Olha o lance. O VAR checando aí. Hum, mas foi pênalti. Será que o VAR vai interferir na decisão? Ou o toque... Elas deram bola fora, né? O juizão marcou uma falta. Aí o Canobio bate. Bate fechado. De cabeça. Bola sobra ainda. A defesa afasta. Tem mais uma. Ih, o Kelvin. Vamos lá, Pitbull. Fica ligado. Pegamos, pai. Pegamos, pai. Emenda o contra-ataque. Pitbull lançou. É contigo. Tem um 33 passando. A natureza marca o coitado do 27. Ah, brincadeira. Nem para segurar e esperar a gente chegar junto. Tem escanteio aí para o Atlético. 81 minutos, mano. O empate já está salvador, né? Para a gente seguir sonhando. Mas é óbvio que é muito pouco para quem quer tirar 5 de vantagem. O lateral vai ser nosso. O lateral era deles. O Gumora bateu. Bateu mal. Olha o Pitbull espertinho, mano. Está com a braçadeira de capitão ali. Retomou a bola e sofreu a falta na sequência. Pitbull cavou mais uma. Esperou o contato ali. Ele veio com o Vidal. E temos a bola, hein, rapaziada. Vai todo mundo lá na frente. 3 minutos ainda. São 5 de acréscimo. Ganhar essa Pit. Escorou. Vai alguém. Vai alguém. Olha o Vidal lá, mano. Derrubou o coitado do nosso cara. Eita. Pressiona. Vai, meu 27. Nem assim tu pega. Deu até uma travada ali, mano. Cabulosa. Mas tem um time tentando. Vai acabar o jogo. Tem falta. Tem falta. Ah, deu falta para eles. O juiz deu falta para o Atlético Paranaense. Eu não acredito. Aí o cover do Roy Cachote sai pistola de campo. Arbitragem ali, ó. Falando em arbitragem. A gente está fazendo uma série de modo carreira juiz no Geração Gamer 2. Dá uma conferida lá que está maneiro demais. É isso aí. Pitbull, craque do jogo. Subimos para décimo. E a vantagem segue, ó. Cinco pontos do Botafogo. Eles também empataram. Caras, viu? O duelo contra o Furacão era dramático, né? Eles estão na zona do rebaixamento com esse empate. Estavam conseguindo se manter fora com a vitória. A gente foi buscar. E agora temos mais um jogo difícil contra o São Paulo, que ainda está ameaçado também de rebaixamento. E pode ser até que o São Paulo também tem chances ainda de beliscar uma pré-libertadores ou uma vaga para a sul-americana. Eles estão aí um ponto atrás do nosso time. Vamos lá, Pitbull. Mais uma daquelas partidas épicas, meu parça. Tentei adiantar ali, ó. Mas os caras não entenderam a minha visão. Era para ele correr ali pela ponta, fazer a passagem. Mais uma. Pitbull sozinho. Bate forte, mano. Toca forte, meu capitão. Não dá esse mole, não, cara. A gente perde umas jogadas aí que realmente são frustrantes. Falta muita qualidade aí para o elenco do Botafogo. A gente está tirando leite de pedra, se mantendo na Série A e ainda tentando o sonho de uma Libertadores. Pitbull disparou. Disparou e chegou à posição legal do pai. Vem chumbo grosso. Paramos, mano. Paramos no goleiro. Eu tive que bater porque não dava para posicionar melhor. Já tinha um zagueiro chegando e tinha mais um vindo de frente, ó. Se eu puxasse um pouquinho, ele ia fazer o corte. Botafogo pegou a saída de bola errada ali do time do São Paulo. Pitbull. Boa bola. Pede a passagem na passagem. Ah, mano. O 33 fez corta-luz. Para quem? Ele tinha que ter dominado e batido. Aí o São Paulo. Pede na área. O perigo é quente. Bola sobrando. Cadê a bola? Ah, de cabeça. Era o Lucas Moura. Pitbull. Protegeu. Tomou o tranco ali. Falta marcada. Os caras, mano, chegam igual maluco para cima do Pitbull, né? Para derrubar esse armário, tem que fazer falta mesmo. Vamos lá. Pede essa. Curtinha. Já distribui, Pit. Ai, caraca. Errei. Errei, mano. Peço desculpa aí ao time. Opa. Agora se impressionaram, hein? Valeu à vontade. Boa, Botafogo. Ah, errei. Nossa, errei dois lances seguidos. Ah, mandei muito forte. Segue 0x0. Botafogo tentando. Pitbull acelerando, dominando, tocando. Boa. Ah, falta nele. Tomamos o tranco ali na canela, né? Já aparece aqui o Pit. Protege ela na caixa. Armou e tocou na moral. Passagem do pai. Hum, passe muito forte. Vai acabar o primeiro tempo 0x0 no estádio Santa Cruz. Pitbull ajeitando ali o meião que está lá embaixo. Chutaço de longe. Bola explode na trave. Olha só o São Paulo. Ainda tem sobra com o Lucas Moura. Tentou passar entre os dois. Ah, marcação funciona e afasta o perigo. São Paulo está tentando muito chuveirinho, cara. Toda hora estão mandando. Pitbull dá uma recuada aqui para ajudar o time. Quem sabe a gente encaixe um contra-ataque. Olha o Lucas de novo. Boa. Na mão do nosso paredão. Ele sai com o pit. Quem está passando, cara? Dispara. Vamos lá. Tem mais, ó. O seu lado ponta-direita. Isso. Pitbull disparou. Também. Vai recebendo. Espera o toque. Putz, mano. Quase que deu ruim. Mas deu bom. Isso é o que vale. Bola enfiada ali. Pitbull aparecendo sozinho. Cruzamento na mão do Jandrei. Vai, 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 vai. Vamos, 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 Botafogo. Lançamento para tu. Camisa 13. Domina. O pit está sozinho. Ah, ele saiu com o bole e tudo. Eu não aguento. Eu não aguento esse time. Bota essa no chão, time. Trabalha. Mas não volta lá, não, cara. Vai acabar o jogo. Toca para frente, meu filho. Vai. Vai para frente. Vamos. Bora. Agora. Agora. Segura pit. Tem marcação. Tem o Camisa 13 passando. Tem no meio. Bom passe. Apareci de novo. Um, dois. Eu e tu. Tu e eu. Toma essa. Bate para o gol. Bate para o gol, meu filho. Bate para o gol, meu filho. Pega a bola e bate. Chuta, chuta para o gol, cara. Zero a zero. Tivemos a bola da vitória. Só um milagre agora, hein. Faltando nove pontos em disputa, o Botafogo perdeu. Ainda bem. Eles saíram. O Botafogo saiu do G7. Mas agora a gente está atrás do Cruzeiro. São seis pontos, mano. A gente tem que vencer os três jogos. E ainda torcer para o Cruzeiro tropeçar, não vencer mais. Ou Corinthians. A gente só pode passar, ó. Caraca, nove pontos só, né. A gente só pode chegar a 56. Ainda dá para passar até o quinto colocado. Se houver uma combinação aí de derrotas seguidas. Vamos acreditar, velho. Mas a gente tem que ganhar. Pitbull lesionado, hein. Para a nossa grande sorte é no amistoso da Celesta. Tomamos três do Uruguai. Vamos ver contra a Alemanha. Pitbull também fora de novo. Cara, aí estou preocupado, hein, mano. Empate contra os alemães. Vai, vai. Vai, Pitbull. Volta para o jogo contra o Peixe. Seguimos lesionados, cara. Meu Deus. Meu Deus. É, cara. É, mano. É contra o Peixe. Botafogo um a zero, cara. Um a zero. A gente nunca ganha quando o Pitbull não está jogando. Dessa vez deu tudo certo. E o Cruzeiro perdeu. Mas o Botafogo venceu. Ih, cara. O Corinthians. Tem que secar o Corinthians também. Meteram quatro. Ah, então agora, ó. A combinação. Faltam seis pontos. Só podemos chegar na sexta posição que está o Botafogo hoje. E a gente só pode fazer 56. Então já não adianta chegar no Galo, no Corinthians, é secar. O Bahia, ele pode ficar à nossa frente já que eles ganharam a Copa do Brasil. Então temos que secar Cruzeiro, Grêmio e Botafogo. Cara, nenhum deles pode vencer. Se um vencer, já era. Cara, vai ser, mano. Eu quero todo mundo aí nos comentários fazendo assim com o dedo, ó. Para secar os times que estão na nossa frente. Porque hoje pode ser com esse resultado aí o nosso adeus. Mesmo se a gente vencer, né. Pode ser aí que a gente não atinja mais a chance de chegar no G6. Mas bora. Pitbull fez um grande campeonato. Muito individual, cara. A gente está aí de parabéns. Vamos lá. Tem mais. Aí o Pit passando, dominando. Ufa, mano. O Nino chegou. Mas lá sobrou. Pitbull guardou. Tudo de porte, mano. Seco. Sem dó lá no cantinho. Botafogo 1x0. Vamos lá. Vamos fazer a nossa parte. Vai que dá sorte, hein. Vai que dá uma combinação aí. Bem maneira para o nosso lado. Golaço. Vem buscar. Falta no Pitbull. Vamos bater rapidinho, moleque. Já bota aí para o doido correr. Tem bola lançada no Guga. Primeiro tempo acaba. 1x0. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Botafogo. Acredita nessa parada. Bota a bola para correr. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pitbull. Embrasado. Canetinha sensacional para um golaço. Ah, não conseguimos o posicionamento para o chute, velho. Mas o corte aqui foi uma canetaça para cima do Nino. Ai, coitado. Ficou feio para ele. Só mandar, hein. Manda beber. Vamos lá, Pit. Escorou. É tu, irmão. Só vai. O pai está aqui. O pai está pedindo. Recebe e distribui. É no passinho. Só vai. Mais uma. Bota para correr. Ele anda em fundo, Pit. Tem dois marcando. Cavou o pênalti. O juiz não cai na nossa. A bola segue. Já temos 20 ou 21 gols no campeonato. Estamos brigando pela artilharia. Tem que ajudar, velho. Ah, não. Foi falta de ataque. Vamos pedir essa. Pitbull sozinho, mano. Devolve. Começa a jogada. Vai tranquilo. Na paz de Cristo. Estamos vencendo. Não tem afobação, cara. Toca aí de leve. Um pontinho. Três pontinhos aqui. A gente ainda pode estar sonhando com a liberta. Vem bola. É contigo 13. Vai lá. O pai passou. Não tocou. Fiquei impedido. Olha o chutaço. Errado, né? Chutaço nada. Mandou longe. Vamos lá. Vamos lá. Acredita nessa passagem, Pit. Segura ela na linha de fundo. Só vem. Só vem. Penteadinha para lá ou para cá. Uh, tinha mais um. Leonardo Fernandes. Vamos, Pit. Vamos, Pit. Interceptou o passe. Vai com ela. Não pode fazer falta. Segura. Mais uma. Tentei cavar outra aí. Não caíram. Mas o Pit é muito forte fisicamente. Ele ganha. Ele sai da frente que vem chumbo quente. Pit. 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 Liquida o Fluminense. É muita força no físico, cara. É sobrenatural. Lembra o Adriano Imperador, sem dúvidas nenhuma. Chegou no tranco. Protegeu. Passa nada. Mas passa nem se chegar a dois. Pit. 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 Pênalti. Mas segue o lance. Está dentro. Let's trick. Gol do Botafogo. É isso aí. Olha aí. Dá para brinquedo não, cara. O que a gente fez nesse time muito limitado do Botafogo não está escrito. Pit. 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 Melhor de posicionamento e de passes. Não dá para imaginar. Esse cara vai ser, sim, o melhor do mundo em breve. É o que a gente sempre vai buscar na carreira. Agora vê se a gente tem condição de seguir para a última rodada ainda sonhando. Botafogo perdeu. Cara, Botafogo perdeu. Agora, se eu não me engano, tem o Cruzeiro e o Grêmio. Bora ver do lado de cá, pai. Cruzeiro tomou 4 do Galo. E o Grêmio empatou. O Grêmio empatou. Cara, está tudo combinado. Está tudo combinado a nosso favor. Vamos para a última rodada. Seguimos atrás do Santos. Era duelo direto ali, velho. Ah, o Peixe a gente venceu por 1x0, né? Então estamos ainda na disputa. Botafogo agora é nessa soma. A gente está perdendo o Santos. Está empatado no saldo, mas eles têm mais gols feitos. Então temos que golear para tentar passar o Santos nesse quesito. E ainda secar Cruzeiro, Botafogo e Grêmio. É, cara. O negócio do Santos aparecer aí na frente foi sacanagem. Se o Grêmio empatar, a gente tem que meter 6 gols. Então o saldo ali com o Grêmio não vai adiantar. O Grêmio tem que perder. O Botafogo, o restante, pode empatar todo mundo. É, mano. É uma combinação dificílima. Mas pode ser que aconteça. Não, não duvidem. Não duvidem. Ah, mas aí. Aí, mano. Fora da escalação, mais uma lesão do Pitbull. Eu vou te falar, cara. Eles estão metendo o pé no Pit. Está danado. A gente vai ter que chegar aqui, ó. Adquirimos habilidade de liderança. Que, inclusive, eu fui tão idiota que eu esqueci de trocar, ó. A gente está perdendo pontos aqui. Por enquanto, nem vamos treinar uma outra habilidade especial, não. Vamos tentar melhorar a resistência dele, ó. Dá dois pontinhos ali para distribuir melhor. Tentar subir o nosso overall. Melhorar aqui o chute. O drible também, né. Que a gente tem que melhorar bastante. Mas o foco é na finalização 100%. Velocidade também. Vamos ver se a gente para de lesionar. Rapaziada, metemos 2x0 no Flamengo. O Santos venceu. O Botafogo era confronto direto. Então, acho que no saldo deu ruim para a gente. Cruzeiro perdeu. O Grêmio empatou. Caraca, velho. Olha só. A gente fez a mesma pontuação do Grêmio. E também do Santos. Mas ficamos de fora só no saldo de gols. Ah, é brincadeira. É brincadeira mesmo, mano. Ficamos muito próximo aí da vaga. E empatamos em questão de pontos. Talvez se o Pitbull estivesse lá, a gente tinha goleado mais. Mas, porém, para passar o Grêmio não tinha condição, né. O empate deles já é o suficiente para nos eliminar. Palmeiras foi campeão. Flamengo vice. Galo terceiro. Corinthians em quarto. Esses times já vão direto para a Libertadores. Além do Bahia, que venceu a Copa do Brasil. Terminou em 12º. Agora o Inter e o Grêmio vão para a pré-Libertadores. Santos bateu na trave. Mas, cara, que campeonato a gente fez, hein, velho? Pitbull ao lado do Soares ali. Os craques do campeonato. Anúncio do melhor jogador do mundo. Um dia vai ser Pitbull. Pode anotar. Vamos superar o Tartaruga. Em segundo lado, o melhor do mundo foi o De Bruyne e o Kimmich do Bayern de Munique em terceiro. Artilheiro do Brasileirão Pitbull marcou 24. Deixamos o Yuri Alberto em segundo com 19. Títulos individuais. O Veiga foi o craque da temporada, hein. O Abel Ferreira o melhor técnico. Gabriel Barbosa o Gabigol o líder de assistências. Vale lembrar que o Pitbull disputou três competições até hoje. Série B, Copa do Brasil e Série A. Fomos artilheiros nas três competições. Melhor jogador do futebol asiático, Elias Dazona. Dazona, velho. Olha o nome dele. Com em segundo aí o Colsace, sei lá do que, o Tomoya Fuji. Também em terceiro. Pitbull foi eleito o melhor jogador rei da América na última temporada. Será que vamos de novo? Não vamos, rapaziada. Aí o Jarlan Barreira. Deve ser um cara que foi disputar a Libertadores. Em segundo ficou Rafael Veiga e o Alfonso Treza do Nacional em terceiro. Realmente foi uma sorte danada aí no início a gente ganhar esse título. Mas vamos brigar na próxima. Terminou então a temporada, rapaziada. Já vamos para a próxima. E os times que caíram e subiram vai estar na sua tela. Temos 38 jogos, 29 gols, uma assistência nessa temporada. E no geral já 74 jogos, 50 gols, 10 assistências. Esse é o histórico do Pit. Olha os times que subiram. Coxa, Ponte, Cuiabá e o Atlético Goianiense. Bragantino, Esporte Recife, Fortaleza e o Tombense vão para a Série B. E esse é o ano da Copa, hein? Aqui na Série 2022 é só agora. Rapaziada, vocês estão de sacanagem que a gente ficou só no saldo de gols para o Santos. Eu estou olhando aqui a pré-Libertadores. O Inter já foi direto para a Liberta. Está o Grêmio e o Santos na pré. Isso porque o campeão da Libertadores foi o Atlético Mineiro, que inclusive já disputou o Mundial e venceu o Chelsea na decisão. O Galo é campeão mundial e abriu uma vaga por ter vencido a Liberta. Cara, mano, mas ficamos muito próximos da vaga da Libertadores aí com o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas muito perto mesmo. E eis que já pintou uma oferta aqui para o nosso Pitbull. Rapaziada, se for oferta de time para a Libertadores, é claro que a gente vai aceitar. Agora, eu já adianto. Sim, é. O nosso agente negociou. Está tudo decidido. Ele topa ou não topa. A gente vai revelar o time no próximo episódio. Fica curioso aí. Próximo episódio já assinamos e já estreamos por esse novo clube. Tamo junto e até a próxima, rapaziada. Vamos rumo à primeira Libertadores da carreira de Pitbull.